Pode falar, pessoal. Pode falar. Pode falar que na Germany, seminovos, tem todos os carros seminovos pra você. Olha, feliz ano novo, que tudo se realize neste ano que vai nascer, essa frase já é conhecida. Agora, se você quer um carro seminovo, como um zero? Porque os carros aqui, você olha, parece que você tá na hora de zero, né? Isso daí não é só na hora da propaganda, não. Os clientes que vêm conferir, eles falam, nossa, nós viemos de longe, realmente compensa. Porque percebe que os carros são cuidados mesmo, realmente, não são simplesmente colocados aqui à venda. E tem mais, você que procura, blindado seminovo, que é super difícil encontrar com qualidade, vou falar só algumas unidades. A3 Tiptronic 2002 blindado com xenon completo, Mercedes E4297, a3 Turbo 2001 quatro portas e a3 2000. Isso daí, todos são blindados, todos qualificados pra você. E tem muitos carros aqui, vamos falar de zero quilômetro? Vamos falar de zero quilômetro. Vamos lá. Bom, zero quilômetro, a gente já sabe que vai encontrar toda a linha Audi com preço e condições especiais, né, Ulisses? Toda a linha com preço especial e você sabe, quando a Germany diz, é especial, é especial. Por quê? Porque a Germany é que vende mais no Brasil. Então, as pessoas que vêm até aqui, nós prestigiamos elas com o melhor preço. E quem participou durante todo o ano de 2002, em 2003, vai entrar com o carro zero quilômetro, o Audi da Germany, por que não? Com certeza, e é o que eu sempre falo, você precisa hoje de um carro zero quilômetro, você precisa de um esportivo, a Germany tem. Você quer conhecer um carro blindado e comprar, a Germany tem a pronta entrega. Isso é muito legal. Hoje, a Germany não fica com aquela, ah, você tem que esperar, mas só se for um modelo muito especial. Porque nós sempre temos blindados a pronta entrega. Legal. Audi A3, Audi A4, Audi A6, o veículo que você precisar, você vai ter blindado. Então, hoje, você pensou em Audi, por que não vim até a Germany aqui, por que não? Você tem que vir, por que? De repente, você compra aí do lado da sua casa, ah, é mais cômodo. Só que você nem está imaginando que você poderia estar economizando mais ou menos uns dois mil reais e vir até o tatuapé, até a Germany. Olha a dica que ele está dando para você, além de ter um atendimento nota 10. Nota 10, é isso que é interessante. Pós-venda. Pós-venda, nós vendemos bem e no pós-venda nós fomos melhor ainda. Por que? Porque tem concessionária que vende, aí depois talvez não se preocupa tanto a Germany, não. Então, nosso diretor hoje se preocupa muito com o pós-venda e é isso que você vai ter. Nós estamos terminando esse ano com muitas vendas. Vocês que vieram até aqui trouxeram o talãozinho de cheque, prestigiaram a gente e fez com que a Germany fosse a que mais vendesse no Brasil novamente. Então, agora, não temos outras palavras a não agradecer vocês e ao nosso shop-truck, também ao nosso companheiro aqui, que ajuda bastante a gente. Olha, o legal é o seguinte, você dá uma passada, você que vem em 2002, vem em 2003 também. A Germany quer desejar um feliz 2003, muita saúde, muita paz, muita alegria e, claro, um Audi zero quilômetro aí na sua garagem. Na garagem, que é a coisa mais linda que tem. Não pode esquecer, né? Tá nozinho de cheque em 2003, tem que trazer logo dois agora. A CV do Soares. Número 1040 aqui no Tatuapé, o telefone é 61918000, com certeza um feliz ano novo pra vocês. Vem.